Não dá pra pensar na boa, na cultura no Rio de Janeiro sem pensar nessa banca na Cinelândia. O André, esse rapaz aí, depois de trabalhar em um bando de lugares, abriu em 2010 a banca do André. Tava com criatividade, André. Tá certo. De lá pra cá já rolaram eventos incríveis aqui, transformando esse lugar em um espaço que se respira cultura. Quer saber quem já tocou aqui? Dani Spilman, Wellington Monteiro, Mestre Siqueira, Moça Prosa e o Samba Que Elas Querem, que é um super sucesso. Esses e essas são alguns e algumas. Até fundo de quintal já deu palinha. Não para na música, não. Aqui já rolou cinema ao ar livre, permitindo que pessoas que nunca tiveram em uma sala, ou que não têm condições pra ir assistir, assistirem. E mais, meses de debate rolavam depois dos filmes. João do Rio defendia que a praça é o lugar do encontro. Se estivesse vivo, provavelmente dependeria que a banca também pode ser. Aqui, ao lado, está a Biblioteca Nacional. Curtiu o vídeo? Não deixa de compartilhar. Até a próxima.